É o povo que fica inquieto, encostado no pé do murão O chador grita pro tangento, quero rabo do touro na mão É o povo que vibra contente, aplodindo na arte bancada É assim que o protesto sorri, quando a Lucinha vai ter vaquejada É assim que o protesto sorri, quando a Lucinha vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo que tanto derruba e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo que tanto derruba e não pode deixar pra depois Vaquejada é o encontro marcado com os amigos na área de semana É um hino pra festa do outro, o remôde a morar de uma cana O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taços e troféu A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taços e troféu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto, encostado no pé do morão Puxa a dor, grita pro banjedor, quer o rabo do touro na mão É o povo que vibra, contente, aplaudindo, bate, bancarada É assim que o Londeste sorri, quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o Londeste sorri, quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois Vaquejada, encontra o macaco, outros amigos, sinais de semana É o hino pra festa do outro, morrer boi, demorar com uma gana O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo, é amigo, fiel A nossa maior emoção, é corres, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféu A nossa maior emoção, é corres, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e troféu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois Joga pra cima que o rei chegou O rei chegou Já sempre consegue pra beber, dançar e se apaixonar Você fala por aí que não me ama, você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede, cuidado, meu nome e sua agenda, rabiscado São sintomas de paixão mal resolvidos e amor mal acabado Você deita mais o sono, levanta, faz de tudo pra dormir, não adianta Está morrendo de saudade, por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga, não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora, quem rola pela cama Quando se perde o sono, é cair pra me amar Você fala por aí que não me ama, você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede, cuidado, meu nome e sua agenda, rabiscado São sintomas de paixão mal resolvidos e amor mal acabado Você deita mais o sono, levanta, faz de tudo pra dormir, não adianta Está morrendo de saudade, por orgulho, não vem me procurar Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga, não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora, quem rola pela cama Quando se perde o sono, é cair pra me amar É pra beber, é, fica chão de rua Uhul, pega fogo, trabalha no ré Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou, eu para de beber E se eu não parar, o pão vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo e quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou, eu paro de beber E se eu não parar, o pão vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô de olho em você Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Tô de olho em você Tô, 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 tô Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Eu fico olhando Quando você passa Coisinha linda E cheia de graça Deixa-me beleza Pra dar e vender Deixa eu ser dono Deixa, deixa Benzinho de você Tô de olho em você Tô, 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 tô Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Tô de olho em você Tô, 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 tô Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Pra ganhar o seu amor Tô de olho em você Tô, 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 tô Tô de olho em você Pra ganhar o seu amor Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô de olho em você, pra ganhar o seu amor Você me sufoca, me agride, provoca, só pensa em brigar Me jogar a culpa, bater a desculpa e te mal ficar Você tem ciúme, até do perfume que eu vou usar Mas no fundo vem ciúme, você quer carinho, você quer amar Briguinha de amor, amor, essa amiga é só dó, só dó Depois da briguinha o amor é bem melhor Briguinha de amor, amor, essa amiga é só dó, só dó Depois da briguinha o amor é bem melhor Você me sufoca, me agride, provoca, só pensa em brigar Me jogar a culpa, bater a desculpa e te mal ficar Você tem ciúme, até do perfume que eu vou usar Mas no fundo vem ciúme, você quer carinho, você quer amar Briguinha de amor, amor, essa amiga é só dó, só dó Depois da briguinha o amor é bem melhor Briguinha de amor, amor, essa amiga é só dó, só dó Depois da briguinha o amor é bem melhor Briguinha de amor, amor, essa amiga é só dó, só dó Depois da briguinha o amor é bem melhor Briguinha de amor, amor, essa amiga é só dó, só dó Depois da briguinha o amor é bem melhor Briguinha de amor, amor, essa amiga é só dó Vai, 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 saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Vai, vai, saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Vai, vai, saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Vai, vai, saudade, me diga a ela, a vão tá correndo para mim Levanto cedo, olho pra cama, fico pensando onde ela está Será que ela está sozinha, ou se tem outro no meu lugar Vai, vai, saudade, me diga a ela, a vão tá correndo para mim Vai, vai, saudade, me diga a ela, a vão tá correndo para mim Vai, vai, saudade, me diga a ela, a vão tá correndo para mim Vai, vai saudade e diga a ela A voltar correndo para mim Vai, vai saudade e diga a ela A voltar correndo para mim Vai, vai saudade e diga a ela A voltar correndo para mim Vai, vai saudade, e diga a ela, a volta correndo para mim Vai, vai saudade, e diga a ela, a volta correndo para mim Levanto cedo, olho pra cama, fico pensando, onde ela está Será que ela está sozinha, ou se tem outro no meu lugar Vai, vai saudade, e diga a ela, a volta correndo para mim Vai, vai saudade, e diga a ela, a volta correndo para mim Vai, vai saudade, e diga a ela, a volta correndo para mim Vai, vai saudade, e diga a ela, a volta correndo para mim Vai, vai saudade, e diga a ela, a volta correndo para mim Correndo Juliana, fui até a praia do Acuador Ipanema, Zileplom, Barra da Tijuca, ninguém me informou Castelo em um som corrado, deixei meu telefone, um bilhete assim Encontrando Juliana, pelo amor de Deus, volte para mim Encontrando Juliana, pelo amor de Deus, volte para mim Eu já fiz promessa, mandei mil recados, nada adiantou Estou morrendo de saudade, saudade que meu bem deixou Desenhei o seu ossinho lindo, na areia quente de Copacabana Desenhei o seu ossinho lindo, na areia quente de Copacabana Ninguém não me deu notícia, ninguém sabe onde anda Juliana Ninguém sabe onde anda Juliana Eu já fiz promessa, mandei mil recados, nada adiantou Estou morrendo de saudade, saudades que meu bem deixou Desenhei o seu ossinho lindo, na areia quente de Copacabana Ninguém não me deu notícia, ninguém sabe onde anda Juliana Ninguém sabe onde anda Juliana Volta pra mim Ju! Mantida! Ei Ju! Volta Ju! Ouvei mais! Procurando Juliana, fui até a praia do aquador Ipanema se limplom, barrada de juca, ninguém me informou Castelinho e som corrado, deixei meu telefone, um bilhete assim Encontrando Juliana, pelo amor de Deus, volte para mim Encontrando Juliana, pelo amor de Deus, volte para mim Eu já fiz promessa, mandei mil recados, nada adiantou Estou morrendo de saudade, saudades que meu bem deixou Estou morrendo de saudades, saudades que meu bem deixou Desenhei o seu ossinho lindo, na areia quente de Copacabana Ninguém não me deu notícia, ninguém sabe onde anda Juliana Ninguém sabe onde anda Juliana Ei! Se você encontrar Ju, manda ela pra mim, mano! Eu falei sempre a gostei! E eu fiz o sucesso! De coração faz tum, 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 tum Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Na vila que eu moro, mulher nossa, mas a noite Porque disseram que tô muito amedrontada Já viro um bicho, pelude, cabelude Quando encontra, come tudo no meio da madrugada Na vila que eu moro, mulher nossa, mas a noite Porque disseram que tô muito amedrontada Já viro um bicho, pelude, cabelude Quando encontra, come tudo no meio da madrugada Ah, não dizendo que o bicho pode ser eu Não acredite no que o povo dizer Se eu virar o bicho, cada bicho tem seu nome Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Na vila que eu moro, mulher nossa, mas a noite Porque disseram que tô muito amedrontada Já viro um bicho, pelude, cabelude Quando encontra, come tudo no meio da madrugada Na vila que eu moro, mulher nossa, mas a noite Porque disseram que tô muito amedrontada Já viro um bicho, pelude, cabelude Quando encontra, come tudo no meio da madrugada Andam dizendo que o bicho pode ser eu Não acredite no que o povo dizer Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Se eu virar lombisombe, eu sei que vou comer você Eu vou comer você, eu vou comer você Ei gatinha, cuidado viu A escureça é Sobe, 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 sobe Cuidado não viu Sem preconceito aí, ó Da onda agora eu namoro na internet Eu gosto de tudo demais Eu não beijo nada dela Eu não beijo nada minha E eu faço ter medo Tomei um notebook pra todo mundo nadar Na barra do vincito, pendurei o celular Entrei na internet para o mundo conhecer Estou ficando louco de tanta coisa saber Veja vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe É mais seguro Não se usa camisinha Sem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Sem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha É tão gostoso Olha a cara, eu nem te conto É ponto barra zero, zero barra ponto ponto Arroba aquele grama Tô matado Não sei quanto Me deixou com as balutas Laguei o chifre no bruto E pegou mais catorze pontos Veja vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado eu mexe É mais seguro Não se usa camisinha Sem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Sem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha Não mexe na dela Paga pra ver, paga O rei bota o seu pé Tô desgostoso, vou vender meu notebook Usar um carro que ganhei de um rei Faruque Tô equipado, só mulher tem mais de cem Vou pro Egito conquistar o meu arém Tô equipado, só mulher tem mais de cem Vou pro Egito conquistar o meu arém Veja vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado eu mexe É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha É sempre a graça É tão gostoso Olha a cara, eu nem de coco É ponto barra zero zero barra ponto ponto Arroba aquele grama com mais dado No se ponto me deixou quase a luta Laguei o chifre do bruto e pegou umas catorze pontos Veja vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado eu mexe É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha Eu farei só se eu regrarei Que o coração vai Que o coração vai bater na escola Vou descostoso, vou vender meu notebook Usar um carro que ganhei de um rei Faruque Tô de equipado, essa mulher tem mais de cem Vou pro Egito conquistar o meu arém Tô de equipado, essa mulher tem mais de cem Vou pro Egito conquistar o meu arém Vendo a vocês um namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado eu mexo É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela e nem ela mexe na minha Eu falei sempre com você Aqui é porra pra dançar e rapariga e beber Olha que eu bebo, bebo pinga todo dia Tô bebendo, não tenho medo de nada Quem não bebe tá morrendo Olha que eu bebo, bebo pinga todo dia Tô bebendo, não tenho medo de nada Quem não bebe tá morrendo Eu disse eu bebo, bebo pinga todo dia Tô bebendo, não tenho medo de nada Quem não bebe tá morrendo Olha que eu bebo, bebo pinga todo dia Tô bebendo, não tenho medo de nada Quem não bebe tá morrendo Segunda-feira saio pra curar ressaca Já tomo outra que a chassa quer pra não ficar tremendo Na terça-feira me mando pro cabaré Já tô ligado, meia, passa a noite bebendo Tão me chamando de um sujeito Eu tô bebendo, eu tô bebendo, não tenho medo de nada, quem não bata morrer Eu disse eu bebo, bebo finga todo dia, tô bebendo, não tenho medo de nada, quem não bata morrer Bebe, 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 biga todo dia, tô bebendo, não tenho medo de nada, quem não bata morrer Eu disse eu bebo, bebeda todo dia, tô bebendo, não tenho medo de nada, quem não bata morrer Segunda-feira saiu pra curar ressaca Já tomo outra gachaça que é pra não ficar tremendo Na terça-feira me mando pro cabaré Já tô ligado no meio, passa a noite bebendo Tão me chamando de um sujeito tardido E bebendo com o sambigo esse refor Dizendo olha que eu bebo, pinga Eu tô bebendo, não tenho medo de nada E quem não bebe tá morrendo Olha que eu bebo, bebo, pinga Todo dia eu tô bebendo, não tenho medo de nada E quem não bebe tá morrendo Eu disse eu bebo, bebo, pinga todo dia Eu tô bebendo, não tenho medo de nada E quem não bebe tá morrendo Agora que eu bebo, pinga todo dia Eu tô bebendo, não tenho medo de nada E quem não bebe tá morrendo Bebo, bebo, pinga eu disse eu bebo, pinga Olha que eu bebo, pinga, bebo, 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 pinga Bebo, bebo, pinga eu disse eu bebo, pinga Bebo, bebo, pinga, bebo, pinga